Olá gente quem tá aí em quinta-feira feriadão tô sabendo né então tudo igual sapo aí de boa na Alagoa não é gente quem não me conhece muito prazer eu sou o Dani de Lins que a doidice em pessoa que vem aqui toda quinta-feira às oito horas da noite ensinar uma peça para vocês tá é o pessoal aí do youtube que me pergunta Dani onde eu acompanho ao vivo gente vocês acompanham pela minha fanpage do meu Facebook tá Dani de Lins que no Facebook é minha fanpage aperta curtir e seguir e ativa a notificação ver primeiro que toda vez que eu entrar com um vídeozinho ao vivo aqui vocês são notificadas e a peça de hoje é uma bolsa de praia dupla face muito simples muito 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 fácil de fazer e eu acredito que vai ser uma peça que vai movimentar aí o ateliê de vocês olhem lá então silicone vou falar desse material para todas vocês aí minhas coreguinha e vou falar dele vou explicar gente então vamos ao que interessa se não já me manda uma mensagem para de falar para de falar amor vou falar tá se liga na tomada aí colega a quinta-feira chegou meu bem avisa o boy aí tá ó me dê fora aqui eu usei o silicone tiffany com uma alça especial tiffany e aí quando você desvira essa peça vou desvirar para vocês verem aqui tá o fundo dela é fixo não é nada solto tá então é uma bolsa do clá passe com fundo fixo ó tô desvirando aqui ó e aí você tem dois biquínis meu bem você quer sair combinando você faz de duas cores faz uma dentro e uma fora e olha lá ó e aqui está a bolsa do outro lado material sintético tem substrato né que é um fundo né tipo a fundo em malha ele tem um substrato são materiais mais resistentes aqui gente a gente tá falando de um material que não tem substrato ele é plástico tá bom então plástico é quando exposto a grandes temperaturas eles têm tendência a amolecer então é necessário fazer testes com esse material então assim eu garanto resistência estrutura porque agora eu sei que pode ir para o calor temos duas camadas de 07 aqui tá e aí a alça eu fiz um charme aqui costurando uma alça é de três milímetros com uma de três centímetros com uma alça de quatro centímetros então eu peguei uma tifany peguei uma pink e costurei tá para costurar tranquilamente essa bolsa vocês podem fazer na agulha 14 ou na agulha 16 porque tem as dobras né nas junções agrega um pouquinho mais de camada mas o silicone ele é igual plástico gente ele desliza um pouco melhor que o cristal tá bom eu fiz o teste aqui o cristal agarra um pouco mais tá o silicone já desliza um pouco melhor tá mas façam o teste se tiver aí o calcador de teflon que são esses calcadores assim ó esses calcadores assim ou mesmo que eu uso que vocês sempre pedem para ver opa a pessoa mostrando errado ó esse aqui é o calcador que eu uso para tudo tá é o calcador de zíper com furo central de teflon desliza que é uma beleza vai que vai então gente quem quer fazer junto comigo aí se prepara tá pega seus silicones aí meu bem assim vai não tem silicone faz um sintético 08 não tem sintético 08 faz um pvc não tem problema pode fazer tá é façam aí do jeito que vocês acharem que devam fazer é tudo é adaptável tudo dá tá bom gente eu trago aqui uma sugestão de materiais tá se liga aí na máquina por favor tá gente é muito fácil então olha lá eu fiz dois cortes aqui de espelho no meu silicone amarelo é de trinta e oito de altura por cinquenta que a largura total do sintético então dois cortes aqui ó e a mesma coisa no sim no silicone azul royal tá bom olhem lá o teste de cola que eu fiz a cola é de artesanato número 3 da tec bonde ó eu passei ela aqui ó e eu vou fazer o teste aqui para vocês verem como que ela fica se vocês forem fazer essa bolsa única tá ó vou colar aqui vou segurar o que que acontece observem lá ó a aderência não é igual no sintético quando você coloca cola 7 a cola 793 ou a cola de artesanato número 3 no no outro sintético ela seca na hora a d porque porque o material tem substrato tem um fundo ele tem aspereza uma gravação esse aqui não ele é liso é um plástico então ó ela anda um pouquinho então demora alguns segundos para ela colar o que acontece olhem lá isso aqui acontece tá bom então não dá fica feio né gente então etiqueta nesse material somente costurada ou com a fita dupla face porque daí a fita transparente não aparece tá eu fiz esse teste e foi comprovado então estou falando com propriedade para vocês tá bom ó olhem lá ó a mancha então fica a mancha então essa cola eu não aconselho aqui nessa alça que é dupla face dá por quê porque quando eu colocar o azul aqui ó ele não vai aparecer então daí vai esconder daí pode tá bom então vamos lá danizinha vai fazer o que vou pegar uma alça pronta tá eu peguei uma de três centímetros e uma de quatro no outro posicionei uma na outra e rebati costurinhas aqui ó tá ó rebati duas costuras tá ó então eu vou dobrar aqui ó vou achar o meio porque eu já vou posicionar a alça no amarelo tá ó meio meio do meio olhem lá ó meio do meio fica muito bonito fazer esse trabalhado na alça lisa tá gente façam ela fica bem resistente eu gostei do resultado final pena que eu não tenho aqui eu só tenho eu esqueci né cabeçuda em vez de trazê-la da loja que lá na loja eu tenho essas alças e eu saí ontem na correria esqueci ó gente que que eu vou fazer aqui ó vou pegar um isqueiro e vou queimar essa aqui porque essa alça que a lisa ela desfia tá então a gente precisa selar façam isso na alça especial também na lisa tá ó vou dar uma seladinha aqui 63 centímetros de alça para cada lado cada lado com 63 vamos lá posicionar a alça ó no centro do meu pique eu vou pôr a minha alça aqui tá então eu achei o meio do meio dessa peça e vou pôr a minha alça aqui ó fiz uma costurinha lá vou fazer uma costurinha a cá ó ficou assim vamos de novo achar o meio do outro lado vamos repetir esse passo várias vezes aqui ó quem quiser fazer junto já corta aí meu bem vai já corta que é muito fácil minha e vamos lá vamos fazer ó agora é a hora mais fácil da peça junta aqui ó pontinha com pontinha vamos passar uma costura reta aqui uma costura reta aqui e uma costura reta aqui tá bom em tudo o quadrado vamos fechar tudo esse tubisco dane posso usar ponto 3.2 não tá bom que fique bem claro tá gente estamos costurando plástico se você costurar pontos muito enforcados pontos apertados o que que vai acontecer ele picota não pode tá ponto 3 e meio ponto 4 para rebater ponto 5 é plástico gente menos é mais tá bom e ficou assim tá bom ó ficou assim agora eu vou pegar a outra parte que é o azul deixa eu mostrar pra vocês o silicone tem dois lados tá ele tem um lado fosco e ele tem um lado brilhoso ó como ele é meio translúcido tão vendo que legal então gente dane existe o lado certo não você pode usar o lado que você quiser tá meu bem não precisa não precisa se apegar a se apegar a este lado você pode usar ele do lado que você quiser gente tem que ser frente com frente aqui ó brilhoso olhando para o brilhoso e se você escolher o fosco fosco olhando para o fosco tá bom ó e aí vamos costurar o quadrado inteiro também e aí vamos fazer o que agora colega agora meu bem pegue sua canetinha vamos marcar a caixinha de leite vamos entender regra de caixa de leite gente tem eu sei que tem muitas iniciantes aí que me seguem tá olha lá gente a regra da caixa de leite diz o que diz que você vai determinar um fundo de peça tá então vamos lá pra vocês entenderem qual é a função da caixa de leite quando a gente fala vamos fazer com caixa de leite caixa de leite é o que é o nosso fundo de peça então aqui eu tenho uma uma caixa de leite de seis centímetros cortadas assim né então tá aqui corto seis centímetros um quadrado de seis centímetros quando eu abro eu tenho seis para cada lado e isso forma um fundo de doze centímetros no total claro que não fica exato doze centímetros por quê porque tem pé de máquina tem margem de costura então ele sempre passa um pouquinho então se você quer exatamente com 12 você vai usar uma caixa de leite de cinco e meio se o seu pé de máquina for meio tá bom e assim vai fazendo os cálculos que você vai entendendo mas entendam que caixa de leite serve para quê para dar profundidade na nossa peça é ela quem faz o fundo da peça tá tá bom entenderam ó pega o amarelo aqui olha lá então entendam aqui o que eu faço seis centímetros para cima seis centímetros para o lado quem não tem a caixa essa régua de caixa de leite que facilita vai marcar seis centímetros de altura e seis centímetros do canto para cá e aí vai formar este quadrado aqui ó de caixa de leite após isso ó eu venho aqui ó ponta com ponta prestem atenção ó eu pego meu ângulo lá de cima e coloco ele na minha linha de costura aqui fazendo este quadradinho aqui ó tá trinta e oito por cinquenta você corta quatro vezes meu bem e aí vai para máquina ser feliz na vida fazer muita bolsa vender muito podem fazer aí no material que vocês tiverem aí tá quem quiser fazer no silicone ótimo tem na minha loja tem no site ó gente e agora a gente olhem lá ó cores bem vivas né gente esse silicone eu abro aqui ó aonde que eu abro Dani por que que eu fiz essa linha aqui é a minha dobra tá ó então eu vou fazer isso aqui vou pegar um clipe deixa eu pegar um clipe aqui ó vou pegar um clipe aqui ó vou pôr bem aqui aí eu abro ó a lá ó costura com costura ó olha lá ó estão vendo então a minha costura vai vir reta nessa linha aqui ó vou fazer o vimpa aqui também ó vimpa bem pra cá ó costura com costura e aqui a mesma coisa aí aqui ó costura reta tá ó porque Dani que você não vai cortar porque eu não vou cortar porque se não abre essa costura ali fragiliza e aí a gente vem aqui ó meu bem ó naquela linha reta e traça uma linha reta e a gente sabe que o nosso pezinho de máquina vai passar aqui ó tá vou fazer isso dos dois ladinhos aqui pra vocês entender ó bico pra cima pra abrir tá quem nunca fez caixinha de leite ó vem aqui ó traça a linha reta aqui e fecha aqui ó vamos lá vamos costurar ó meu bem olhem lá gente retrocesso no início e no final tá bom que é fundo de bolso ó retrocesso aí aqui ó tem essa dobra né você vai dobrar um pra cada lado por que Dani um pra cada lado pra não agregar camada vou costurar aqui vou mostrar pra vocês como que ficou olha lá um pra este lado e o outro pro outro lado assim eu não agrego camadas se vocês dobrarem os dois pros dois lados vai ficar uma camada grossa hein então cada lado ó cada lado uma uma cuscuz aqui tá ó ficou assim tá bom vamos pôr agora fazer a mesma coisa na azul não sabemos nada disso ainda ó cortemos tá agora presta atenção por favor presta atenção aqui ó tô refilando deixa uma sobra tá gente ó gente é super fácil costurar silicone foca em mim essa bolsa tem fundo fixo tá bom não é o forro um pra cada lado é fixo o fundo então foca na danizinha aqui agora por favor foca em mim foca em mim assim ó fundo com fundo tá ó encontra as duas costuras lá eu ia por errado ia faltar fundo pro outro lado lá ia ficar manca minha bolsa ó fundo com fundo aqui tá ó fundo com fundo e agora aqui ó fundo beijando fundo fica assim ó pra vocês entenderem parte de alça aqui parte de alça aqui parte de alça aqui tá ó fundo com fundo ó quando deita um pra cada lado não faz camada grossa então não tem problema costurar na sua máquina aí não tá gente costura bem tranquilo em máquina doméstica só vai um pouquinho mais devagar mas use a agulha 16 tá o fato da sua agulha quebrar na sua máquina doméstica não quer dizer que ela não costure quer dizer que você está usando uma agulha errada para material que você está costurando para quantidade de camadas ó ficou assim ó meu fundo um beijando o outro aí a gente vai fazer o que vai culturar aqui de novo gente vamos unir os fundos olha lá junto e misturado uma costurinha aqui ó ai que coisa mais linda coisa linda gente é muitas cores hein ó é muitas cores maravilhosas aqui ó já chegou o verão fica assim ó tudo preso aqui deu uma bolada olha lá costura o outro lado do fundo aqui também meu bem bolsa super fácil olha lá gente já chegou o verão toca a música na cabeça agora ó vai costurandinho aqui ó fundinho com fundinho ó já chegou o verão já chegou o verão vamos desvirar vamos desvirar a festa vai começar e aí a nossa alça está aqui né nossa alça Dani está errada essa alça está para dentro não meu bem agora é a hora trabalhosa dessa bolsa que vocês acharam que ia ser tudo tão fácil mas não né tem que ter um grau de dificuldade ó puxa a alça aqui ó e aí ele vai fazer o que? ele vai fazer uma meia barra ó ó uma meia barra e aí você vai fazer uma outra meia barra deste lado fazendo um viés aqui do próprio silicone agora é clipe muito clipe ó clipe clipe aqui ó vai dobrar este para cá este para cá vai fazer a barrinha aqui vai encontrar lateral com lateral tá ó fazendo um viésinho uma barra mesmo isso aqui é uma barra mesmo tá é a parte mais trabalhosa dessa bolsa é fazer essa dobradiça aqui vou ir colocando meus tripinhos aqui ó e fazendo a minha barrinha vocês vão observando nós aqui agora a gente vai o que? passar uma costura nessa borda inteira tá bom? vamos lá ó ficou tudo preso a boca dela aqui como que eu entro? eu entro assim mesmo ó começando lá pelo meu canto ó costura começa pelo canto aqui pezinho de máquina tá gente? o plástico cristal ele agarra um pouco mais porque ele não sei por que ó ponto 5 tá gente? ó bem na bordinha agora fazendo essa costurinha de barra aqui ó cada um pro seu lado e aí vamos passando uma costurinha aqui ó terminemos e aí? terminemos e aí? aí meu bem você tira tudo aí sobra de fio tá lá então azul tá? olha olha ela luz na passarela que lá vem ela ó né? é pra causar inveja na coleguinha do lado que ela vai falar nossa quantas bolsas de praia ela tem gente fica super estrutura fica super mega ultra legal ó luz na passarela que lá vem ela e é assim facílima de fazer ó fica bem estruturada tá ó a luz reflete um pouco então duas opções pra vocês ó no amarelo com marinho no pink com tiffany olhem que lindas então eu estou trazendo essa opção pra vocês aqui e vocês podem fazer como vocês quiserem tá gente? pode pôr na areia pode tudo pode o que quiser pode o que quiser agora mulheragem é isso hein? e me sigam lá no instagram acompanhem as aulas no youtube obrigada pela presença de todas vocês aqui comigo e quem quiser gente toda quinta-feira temos aula aqui ó beijo pra vocês boa noite bom final de semana amanhã estou na loja espero vocês e até qualquer hora tchau 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 tchau